Te Quero Te Quero, Te Adoro, Meu Amor Coisinha linda Venha me trazer o seu carinho Quero te abraçar de dar carinho Te Quero, Te Adoro, Meu Amor Peça para o seu papai Deixa você sair comigo pra passear Ir ao cinema e ter um filme bem legal Então depois vamos namorar Ir ao cinema e ter um filme bem legal Coisinha linda Venha me trazer o seu carinho Quero te abraçar devagarinho Te Quero, Te Adoro, Meu Amor Fale para o seu papai Que a curva livre nunca vai te fazer mal E se na volta eu parar é pra conversar E tomar sorvete ao luar Te Quero Puxa vida Puxa vida como eu te quero Ora falas como eu te adoro Te Quero, Te Quero, Te Adoro, Meu Amor Coisinha linda Puxa vida como eu te adoro Te Quero, Te Adoro, Meu Amor Peu, Te Adoro, Meu Amor Obrigado.